Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direta e hoje eu vou conversar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. É claro, acredite em Deus, Ele planejou uma vida dessa para você. E olha, eu quero te pedir um único favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, que é muito importante para mim. Olha, no vídeo de hoje nós vamos falar uma história muito interessante, que incomoda aqueles que criticam você. Isso mesmo, tá? Não ligue para as críticas, né? Caco de vidro tem inveja de diamante. Revoltada. É quando você finge que elas simplesmente não existem. Retruca, revida, né? Se aborrece, se estressa e cai na armadilha. O que nos incomoda é o seu sucesso. Eu vou te dizer, porque, primeiro, eu quero te fazer uma pergunta se você estivesse hoje no hospital ou, de repente, numa situação inferior à situação dessas pessoas que estão a te criticar. Você acha que elas perderiam tanto tempo, assim, falando de você? Claro que não! E sabe por que essas pessoas vieram a te criticar? Porque elas têm inveja do seu sucesso. O que você tem de bom despertou nelas o que elas têm de pior. Esses ataques não são mais do que distrações, tentando fazer com que você perca o seu foco do que você deveria estar fazendo. Ei, não perca nem cinco segundos, sequer, da sua energia emocional, tentando entender por que alguém está te dizendo algo. Ou, de repente, o que você lá quis realmente dizer, ou aquilo, o seu destino, não é determinado pelos seus críticos. Na Bíblia, havia um garoto chamado José. Ele era o xodó do seu pai. E isso incomodava os seus irmãos. Eles jogaram em um poço e o venderam como escravo. O que levou a fazer isso? Seu homem inveja. Entendeu? Sabe o que deixa louco aqueles que te dêem ideia? É que eles têm, ele vem seguindo em frente, certo? E sabem que não vão conseguir te alcançar. Havia outro jovem chamado Davi. Ele derrotou um gigante e o rei quis matá-lo. Sabe por quê? Não porque ele derrotou o gigante, mas porque ele estava com uma inveja imensa. Seu homem, pois havia conseguido fazer aquilo que ele não conseguiu. O fato de Davi, da noite para o dia, ter se tornado muito popular. O incomodou profundamente. O rei sabe o que incomoda as pessoas que te criticam por sucesso. Você tem algo que alguém quer e essa pessoa não está no seu nível. Então não olhe para baixo. Coloque-se seus olhos apenas no seu Deus. Coloque em seu coração. Você os incomoda. Porque se alguém de visão, de sucesso, alguém que tem uma unção poderosa, se você não fosse alguém vitorioso, não estaria recebendo tantas críticas. Entendeu? Por isso que eu vou falar bem perto aqui do vídeo para você. Não estaria recebendo tantas críticas. E assim, o que os incomoda de fato, nem é tanto o lugar onde você está, mas o lugar para onde Deus está te levando. Concorda comigo? Esses ataques não são mais do que meras distrações do inimigo, tentando fazer com que você desvie o seu foco daquilo que realmente importa para você. Eu sei que as pessoas, de repente, têm oferecido a você desprezo, críticas. Mas na boa, cada um oferece apenas aquilo que tem de sobra. E você não é essas pessoas. Você está em um nível muito superior. Então, apenas siga espalhando e regando o amor. Deus te reserva um futuro tremendo e incrível. Quando as críticas sacudam a poeira assim em frente, aqueles que vivem na luz sempre vão incomodar aqueles que vivem nas sombras. Gostou desse vídeo? Agora compartilha. Tchau. 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 Tchau.